É, ontem o Luciano Huck recebeu o Belo no programa dele, vocês viram, o Belo tava até alinhadão, gostei e tal. E aí ele fez uma brincadeira com o Belo, dizendo que ia arrumar uma namorada, um crush para o Belo. Mas quem assistiu e não gostou e se pronunciou hoje foi a Graciane Barbosa, que achou meio que falta de respeito, falou que o Luciano não precisava fazer esse tipo de brincadeira, que ele é amigo do casal, já faz muito tempo, e ele não precisava fazer isso para ganhar Ibope, ela ficou meio mordida com isso. E aliás também não gostou da falta de posicionamento do Belo. Como é que o Belo falou? Onde há amor e tal, não sei o que, enfim, alguma coisa assim, há esperança e tal, mas ele não se posicionou como ela gostaria. Enfim, gente, eu vou falar uma coisa para vocês, eu acho que esses dois ainda voltam. Ou eu não me chamo Marcelo Guaraná, não, Marcelo Café. Boa sorte, hein. Daqui a pouco...